Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatone e esse é mais um dia de garimpo, bebê. E hoje a gente vai garimpar nesse lugar aí, ó, lindo e finalmente ensolarado. Essa é a Feira do Parque Centenário. Ela fica localizada na Avenida Dias Veles, C1414, em Buenos Aires, na Argentina. Ela funciona aos sábados e aos domingos, das 10 às 19 horas. Ela fica na parte ali esquerda, ao final do parque. Então, tem uma portinha, essa que eu estou entrando, e é onde fica essa área ali, como se fosse uma praça, que a gente encontra de tudo. Mas, principalmente, roupas e calçados de segunda mão. E fica tudo desse jeito aí mesmo, no chão, em cima de lençóis, e os preços são ótimos. A maioria das coisas é entre centavos, juros centavos, até uns 10, 15 reais. Algumas coisinhas além, tipo 40, 50, que são geralmente de couro ou pele, mas coisas mais específicas mesmo. Aí, por exemplo, ó, já logo na entrada, todas essas peças eram mil pesos, ou dois mil pesos, que no caso, estavam 5 reais. Esté já estava achando ali algumas coisinhas pra ele, essa polo da Timberland, que não era o tamanho dele, mas ela estava bem novinha, estava saindo por 10 reais. Essa jaqueta lindíssima aí, estava saindo mais ou menos uns 50 reais, toda de couro, couro legítimo, tá? Dificílimo você achar couro fake aí na Argentina, já falei sobre isso, né, nos vídeos anteriores. E aí, temos vídeos anteriores também, tá? Se você não acompanhou, tem vários vídeos dos brechós e feiras na Argentina também, que são bem legais de acompanhar, coisas muito boas e diferentes do Brasil. Porque eu fui lá só pra mostrar isso pra vocês, o quanto o garimpo é diferente, tem muita coisa masculina, vocês vão ver. Diferente do Brasil, você acha várias coisas legais. E muitas coisas vintages também, tá? Muito vintage por lá. E aí, vocês viram, ó, só marcas legais, leves. Essa que o Stefan estava olhando ali é uma lacoste, ó, uma calça muito boa. E também, só pelo jeans dela, você já vê que ela é uma calça vintage. Aquele jeans grosso, bom, ó, mostrando a etiqueta ali mais de perto pra vocês. Aí o Stefan vai mostrar de trás ali, que tem o jacarezinho famoso. Tamanho 46, que é o tamanho vintage dela, tá? Eu sempre falo isso, tem que cuidar com os tamanhos, porque os tamanhos daquela época são diferentes dos tamanhos de agora. Então, 46 deve vestir mais ou menos um 40 hoje. Aí você tem que ficar de olho. E aí, ó, ficam todas assim, nesses lençóis. E aí, fui mostrar meio de longe, porque eles não gostam muito, assim, que filmam, sabe? Eu já percebi isso. E aí, aviso pra vocês que o que der pra mostrar de perto, tô mostrando, ó. Por exemplo, essa calça toda forrada por dentro. Tava saindo em torno também de uns 10 reais. Aí, pisei ali, fui mostrar os tênis. Tinha esse Nike. Esse era original. Os de baixo já não eram. Apesar de eles serem bem bonitinhos, eles não eram originais só pelo couro, acabamentos e tal. A gente já pode perceber, né? As bermudas também ali, todas bem bonitinhas. Essas no masculino. Muito lindas as bermudas, ó. Nesses tons, assim, meio de creme e tal. Aí, tinha uma calça ali embaixo, que eu fui dar uma olhada também, que parecia ser interessante. Mas aí, no fim das contas, ela tinha aquela marca, olha lá, tá vendo? Reflexiva ali na perna. Aí, fui seguindo. E como eu falei, gente, vou mostrar, assim, algumas coisas meio de longe. Porque também não dá pra ficar pisando nos lançóis, pegando as coisas assim, né? Uma porque eles não gostam, outra porque é muito difícil, né? Você ficar ali andando no meio das roupas. Aí, a gente tem que dar uma respeitadinha nesse ponto só. Mas aí, também, todo mundo que me atendeu ali e tal, foram super cordiais. E responderam sempre, né, com tudo que eu precisava saber e tal. É só você não ficar pisando em cima das peças. O óbvio, né, gente, que precisa ser dito. Aí, esse é o Star aí também. Eu passei por um like ali, agora há pouco. Esse é o Star, mas acho que ambos também não eram originais. Aí, essa banquinha, que tinham várias antiguidades. Mais algumas outras coisas. Essa blusa da Zara aí, que eu tô aproximando, que vocês vão conseguir ver agora ali, a pretinha de baixo, sabe? O Stella levou pra ele. Depois a gente mostra melhor nos vídeos de comprinhas. E agora a imagem estourou. Vocês já imaginam o porquê, né? Tons de preto e o sol que tava, vai estourar essa imagem. Mas acho que vocês conseguiram ver, né? Vocês me desculpem aí. Mas não tinha muito o que fazer. Gravar ao ar livre é isso mesmo. Na luz do sol é isso mesmo. Mas depois eu mostro melhor essa pecinha. Ficou linda pro Stefan. E nessa banca em específico, tinha umas roupinhas muito novas no masculino. Então, se você busca roupas no masculino, essa feira você vai encontrar muita coisa legal e muita coisa de marca, ó. Essa jaqueta da Zara também, lindíssima. Só que ela ficou pequena pro Stefan. E aí, cada peça dessa tava saindo entre 30 reais a blusinha. E essa jaqueta, 40 reais todas novas, tá? Bem novinhas. Repito aqui, que a gente sabe o quanto é difícil achar peças no masculino em condições, assim, de novas. No Brasil, lá é muito mais fácil. Olha essas calças. Essa tenda aí também, ó. Só roupa vintage da Dickies, que é uma marca americana. Bem de antigamente também. E aí, várias peças bem estilosas. Uns corta-ventos, moletons. As calças ali com aquela etiquetinha bem clássica deles. Algumas outras ali, meio que de times americanos. Enfim, você tem que dar uma boa fuçada, ó. Outra peça da Adidas ali. Algumas outras da Nike, Polo. Só marca boa, top. Roupa novinha, no precinho. E aí, outra banca também, que eu já tô agora. Essas daí, ó. 500 pesos. Que dava, na cotação do dia, mais ou menos um e pouquinho. Ou dois reais, digamos assim, tá? Aí, já pedi pro Stefan segurar ali. Pra gente já gravar. Eu fuçando ali, pra ver o que que eu ia achar. Achei aquela calça. Aí, fui puxando. A maioria das coisas ali, que eu percebi, eram mais no infantil. Mas dava pra achar peças legais. Vou mostrar pra vocês. Tipo, essa t-shirt. Olha que bonitinha a estampa dela. Eva Nice Day. Eu gosto, né? Dessas estampazinhas, assim, mais coloridinhas. Que eu sempre digo pra vocês que elas versatilizam o guarda-roupa. Aí, eu sou suspeita pra falar, porque eu adoro t-shirt. E aí, tinham várias. O que mais tinha era t-shirt, na verdade, ó. Uma outra ali também, estampadinha. Fui pegando as peças que eu achava que não eram tão infantis. Mas tinha bastante coisa infantil ali no meio também. Se você também procura infantil. Aí, você vai achar coisas legais. Ó. Essa era tipo um poncho. Queria entender o que que era, né? Daí, abri a peça pra ver. Aí, fui fuçando. E aí, é o que eu sempre repito. Eu acho que esse parque, além de você encontrar peças de segunda mão, você encontra muitas outras coisas. Não só nessa área da praça, mas em volta do parque inteiro. Tem uma feira com muitas outras coisas. Coisas de casa, alguns souvenirs. Sapato, roupa. Roupa de primeira mão também você encontra em várias áreas da feira. Artesanatos, no geral. Então, é um passeio pra você ir com o tempo. Não só pra garimpar, mas pra dar uma volta no parque inteiro que vale a pena. Então, se você estiver indo pra Buenos Aires ou já estiver lá, eu acho que esse é um point aí que você tem que visitar. Aí, encontrei ali uma pecinha da Zara no meio, ó. Por dois reais, né? Que a gente gosta. Era tipo uma blusinha, assim, meio que de ombro a ombro, sabe? Acabei entrando na frente ali, mas acho que deu pra ver, né? Mais ou menos. Aí, segui, ó. Tá vendo que tinha algumas outras panelas, uns bowls, algumas outras coisas. E aí, no meio, um jeans da Yves Saint Laurent. Uma pena que era pequeno pra mim e pro Stefan, mas acho que se você vestisse um 34, serviria pra você. É uma calça unissex, né? Eu digo que jeans também pode ser unissex, a depender da lavagem e da altura do gancho que você goste. Também acho que você pode vestir. Hoje em dia, existem os modelos boyfriends, né? Que vendem na seção feminina, que são parecidos com as calças masculinas. Tá tudo assim hoje em dia, né? Gênero é uma coisa que definitivamente não existe mais nas peças. Vale como você combina, o que você gosta de usar e é isso que importa. Aí, tô mostrando os tênis. Tinha alguns Vans, Adidas, Nikes, outras marcas também conhecidas. Marcas, Mizuno, enfim, né, gente? Variedades e para vários gostos e tamanhos. Também algumas de couro ali. E aí, já fui fuçar em outra banca. Essas tinham várias coisas legais e mais atuaizinhas, assim. Aí, fui fuçando pra mostrar um pouco pra vocês o que deu ali no bolo. Nesse solzão, nossa, eu pedi tanto sol. E ele veio com tudo, a gente chegou a passar muito calor. O Stefan chegou a ficar com a nuca queimada nesse dia, porque ele é mais branquinho. Ficou queimadíssimo na nuca, sabiam? Aí, falando nisso, ó, o que mais? Falando nele, ele levou essa polo aí. Lindinha. Achei, daí no começo ele falou, ai, não sei. Mas aí, depois ele provou e gostou. Foi, acho que, sei lá, coisa de cinco reais essa polo também. As peças aí, todas nesse, mais ou menos nesse valor. Aí, nesse bolo. Aí, muita t-shirt, muitos vestidos, algumas outras peças, ó. Que diferente é essa? Era tipo uma saia de transpassar, como é o nome? É pareô, né? É uma saia pareô. Bem coloridona, pra quem gosta. E o que eu gosto da Argentina é isso. Às vezes você encontra tecidos e designs diferentes das coisas que a gente encontra no Brasil. É muito difícil achar polos, assim, ó, estampadas no estilo mais italiana. Principalmente no brechó e principalmente no masculino, né? Aí, uma outra camisa mais estampadinha. Ó o seu Stefan provando aí a polo. Óbvio, né? Ficou meio troncha aí, porque ele provou por cima da camiseta. Mas garanto pra vocês que ela ficou muito bonita e estilosa. Já montou lookinho com ela. Já usou, inclusive, essa polo. Mostro pra vocês mais pra frente, então, no vídeo de Contritas. Depois dela saiu, acho que uns R$10, tá? Aí tinha outra banquinha. Fui dar uma olhada nessa jaqueta de couro também. Muito bonita. Olha que lindona. Eu tenho algumas jaquetas de couro. Aí, por isso que eu repensei em levar ela. Ela saía por mais ou menos uns R$35. Super válido, né? Fala sério. Uma jaqueta de couro legítimo, vintage, por R$30, R$35. Acho que, ó, no precinho. Aí não levei, porque tem algumas outras, né? Consumo consciente e tal. Não é porque tá barato que a gente tem que levar. Seguindo para outra banca. Ó, uma bota vermelhona ali. Aí fui dar uma olhada, porque eu achei que era uma crossbody. Aquelas bolsinhas, sabe? Que estão super em alta agora. Seu Steffa tá de olho em uma. Mas essa daí era daquelas de colocar na coxa, sabe? Da Caterpillar. Esse coturninho aí também achei super estiloso. Com umas taxinhas e tal. As tamancas argentinas, que eu amo. Tô olhando aquela toda brilhosa ali. Pensei, deveria ter levado. Aí fui caçar também uns jeans ali um pouco mais à frente. Tinha essa cargo, ó. Só que era grandona demais pra mim. Bonita também. Ela era grandona e um pouco curta, eu achei. Essa saia achei lindíssima. Se eu não tivesse uma tão parecida com ela, eu teria levado. Olha, midi assim. É, já... É, entre midi e longo, né? Acho que tá mais pra longa essa. Mas ela é diferente, assim, ó. Com umas amarrações. Não sei se deu pra ver direito, porque ela é preta, né? Mas ela tinha uns transpassados, assim, umas amarrações diferentes. Nessa hora eu tava perguntando o preço. E ele super querido falou que o preço de todas as peças estava dentro ali. Pra eu dar uma procuradinha. E nessa eu falei que não tava. E no fim das contas ela me disse que estava por 20 reais. Aí fui dar uma olhada nas sainhas. Ali bem anos 2000. Bem Y2K core. Que não fazem meu estilo, mas eu sei que tem quem goste. Então eu mostro. Aí as pratas. Ai, eu amo. Sério, a gente ficou um tempão aí. A gente levou algumas pratas. Muita coisa linda e muita coisa barata. Olha os anéis. Sério. Ai, não dá. Um anel mais lindo e diferente do que o outro por aí. E tudo assim, gente. 10, 15 reais. Prata 925. Aquela prata boa, pesada, sabe? Fico de cara. Um anel mais lindo do que o outro aí. Mais uma banquinha com alguns couros. Ó, tinha todo tipo aí. Tinha jaquete e até mala. Porta terno e tudo. Ó, um bonezinho de couro ali também. Coletinho. Jaquetas. Ali tinha um colete no meio ali, ó. Preto. Vocês estão vendo? Com uma pele também muito bonita. Aí as bolsas, gente. Muita bolsa. Calma que eu já vou mostrar melhor as bolsas. Mas aí fui dar uma olhada naqueles tênis que estavam ali na frente. Um superstar ali daquele que é holográfico. Quase me fugiu a palavra. Tava num tamanho grande. Por isso que não levei também. Aí mais uma botininha. Um coturninho diferente. Com uns botões ali também. Meio transpassados ali. E as bolsinhas que eu vou mostrar agora um pouco melhor. Olha que bonitinha essa marronzinha. Ai, achei tão bonitinha. Acho que vou dar um zoom nela agora. É isso aí, ó. Olha que bonitinha. Toda de couro também. Um amor. As bolsas também nessa faixa de 40, 50 reais. As grandes acho que um pouquinho mais caras. A depender, assim, do tamanho da marca. Essa bermudinha achei linda. Tanto a dali quanto a da Leves de baixo. As duas bermudinhas lindas. Só que eu não gostei do preço, gente. Nossa, achei que a moça me fez tão caro. Ela fez 100 reais cada uma dessas daí. Eu falei, nossa, moça, tá alto. Não é dela? É que são difíceis de achar. Estão em boas condições. Falei, não, não, não. Não pra mim. Enfim, segui olhando, né? Dando uma olhadinha nas calças ali da Adidas. Mas achei a moça realmente um pouco careira. Tituando do geral. E aí, nesse giro, esse é o momento. Deixa aquele teu likeão saborosíssimo. Se inscreve se você ainda não for inscrito. E a gente se vê sempre nos próximos. Beijo enorme. Tchau.